A gente vem acompanhando ao longo de todo esse semestre, desde a inauguração do Teatro Pedro II até o incêndio e depois a reconstrução e a modernização dele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu no dia 10 de junho deste ano. O governador Geraldo Alckmin, em uma reunião na Sala dos Espelhos, no Teatro Pedro II, ele passou a escritura do teatro em definitivo para o município de Ribeirão Preto e para a Fundação Pedro II. Não que o teatro não fosse nosso, pelo contrário, mas é que no papel ele ainda pertencia ao governo do Estado. Depois dessa solenidade lá na Sala dos Espelhos, o governador Geraldo Alckmin assinou essa escritura e a posse agora, inclusive no papel, é do município de Ribeirão Preto. A gente já fazia manutenção, a gente já fazia restauração, a gente já cuidava do teatro como sendo nosso, mas no papel ele não era. E desde o dia 10 de junho deste ano, de 2017, ele é em definitivo do município de Ribeirão Preto e de todos os ribeirão pretanos. Então agora, mais do que nunca, a gente pode dizer que o teatro é de Ribeirão. E aí